Música Superior Tribunal de Justiça decide que danceteria em Florianópolis pode continuar a usar o nome Chandon sem a autorização da fabricante francesa de espumantes. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça não aceitou o recurso especial da empresa francesa Champagne Moet e Chandon, que queria proibir que uma danceteria continuasse a utilizar o nome Chandon. De forma unânime, os ministros concluíram que a proteção à marca de bebidas francesa está ligada ao ramo de atividade dela, o que não possibilita a confusão entre empresas que atuam em negócios distintos. De acordo com a Moet e Chandon, a danceteria usa a marca registrada na França sem consentimento da fabricante de espumantes. A empresa francesa também alegou que a danceteria oferecia aos clientes bebidas da marca Chandon e isso poderia gerar confusão entre os consumidores. O pedido para que a danceteria parasse de utilizar a marca foi negado pela justiça catarenense. A produtora de espumantes, então, recorreu ao STJ. No recurso, a empresa de espumantes alegou que o artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial concede proteção especial à marca conhecida, ainda que não registrada no Brasil. Mas o desembargador convocado, Lázaro Guimarães, relator do processo no STJ, destacou que a jurisprudência do tribunal estipula que só as marcas de alto renome possuem proteção em todos os ramos de atividade. Como a Chandon não é uma marca de alto renome, sim, notoriamente conhecida, ela possui proteção internacional apenas no ramo de bebidas, conforme previsto pelo artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial. Música